Olá, meus seres iluminados, firmes e fortes, sou o professor Marcos e hoje eu vou falar com vocês sobre Egito. Para que a gente possa falar do Egito, vamos falar da sua localização. Está localizado no norte da África, no norte do continente africano. Lembra-se que a gente está falando que o Egito, ele é beneficiado por um rio, quem é esse rio? O Nilo. E ele está localizado no crescente fértil. Professor, como assim crescente fértil? Lembre-se, crescente, como nós estamos falando, um aspecto de lua, a lua crescente, por exemplo. Então, a gente vai ter a Mesopotâmia e vamos ter o Egito, um à frente do outro. Então, por isso que nós chamamos de crescente fértil. Aqui nós vamos ter os dois rios que beneficiam a Mesopotâmia, o Tigre e o Frás. E a gente vai ver aqui esse rio que vai beneficiar o Egito, que vai ser o Nilo. Lembra-se que o grande historiador Heróton colocava aqui, Egito dádiva do Nilo. O que isso significa? Que o Egito era beneficiado com as cheias periódicas do rio Nilo e isso acaba fertilizando a terra. Com o benefício do húmus. Esse húmus beneficiava e acabava fertilizando a terra. Então, a gente vai ver que o Nilo, ele ajudou muito na agricultura, nas suas cheias. Aí você fala, tá bom, professor, mas eles falam, do nada, se enchia e todo mundo saia abundante? Não. As cheias, elas vinham em horas imprevisíveis, principalmente na primavera. A gente vai ver que, então, essas cheias, eles queriam ter que controlar. Como é que eles controlaram? Através de obras públicas, dics, muros. Tudo isso ajudava a controlar essa cheia. Então, observamos que eles vão ter controle. E a gente vai colocar que isso é a parte econômica. Vamos chamar de modo de produção asiática. Esse modo de produção asiática que engloba também a resoportânea, nós vamos ter a agricultura de regadio. Professor, a agricultura de regadio, então, é aquilo que você falou? As obras públicas para ter controle dessas cheias e melhorar a sua agricultura? Certo, meu querido? E a gente vai observar que as terras, elas são centralizadas no Estado. Estado, quem é? O faraó. Então, as terras são, todas as terras são do faraó. Beleza? Então, a gente vai observar, meu só, consagrado, que a servidão é coletiva. Todos nós temos que trabalhar para quê? Em obras públicas. Principalmente os escravos, claro, que eles são escravizados e têm que realizar as atividades. Então, observa, essa servidão é coletiva. Todos. A gente vai ter o comércio e o artesanato como que principal atividade econômica. Quando nós falamos da sociedade, lembra-se, é uma sociedade estamental, não do troco de classe social. O faraó no topo, junto com a sua família. Logo em seguida, nós temos os escribas e, por último, os escravos. Política. Dividimos em três pontos. O Antigo Império. O Antigo Império, antes dessa formação do Império, com o faraó Menezes, a gente tinha que o Egito era formado por clãs. Igual a gente não sabe, clãs, famílias. Então, essas famílias, a gente vai ter uma modificação de uma política através do faraó Menezes. Por isso, que ele é nomeado. Ele junta todas essas famílias e montamos o Antigo Império Egípcio. Tudo bem? Depois, nós temos o Médio Império, em que a gente vai ter uma classificação da expansão para o Sul, só que o Egito vai sofrer com as invasões dos Ixos. Os Ixos vão invadir e dominar os egípcios. E a gente vai ter a chegada dos Hebreus. Mas, lembre-se, aqui eles não estão escravizados ainda. Depois, nós temos o Médio Império, em que a gente vai ter a expulsão desses Ixos e vamos ter a escravização dos Hebreus. A gente vai ter, posteriormente, os egípcios sendo invadidos pelos assírios, persas, gregos e romanos. É bom lembrar que, nessa terceira fase, nós passamos para o momento em que o Egito se transforma num ponto monoteísta. É igual a fase, igual a adolescência. Os egípcios saem um pouco do politeísmo e acreditavam apenas no Deus. Oh, o Deus solve. Então, o que eles representavam? Então, é aqui que a gente tem essa ideia de monoteísmo. Só que, depois, com as invasões, eles voltam para o politeísmo. Então, professor, eu devo lembrar, então, que o Egito passou por uma fase monoteísta? Sim, mas, por entretanto, todavia, lembre-se sempre. O Egito, a sua classificação total é politeísta. Tudo bem? Então, eles acreditavam em vários deuses. Há, anúncios. Tudo bem? Vários. A religião e cultura, esse legado cultural egípcio, é grandioso. Nós temos que lembrar que eles acreditavam em vários deuses, principalmente anúncios. E a gente vai ter uma vida após a morte. Então, eles acreditavam nessa ressurreição. Então, eles acreditavam que o faraó iria voltar. Por isso que a modificação, ela é muito importante. Por quê? Conservar o corpo do faraó para a sua possível volta. Por isso que as técnicas tinham que ser avançadas para manter o corpo conservado. E a gente vai ter o nosso antroposormorfismo. O que significa que a gente vai ter deuses com cabeças de animais e corpo de seres humanos. Então, a gente vai ter essa, como se fosse uma quimera. E a gente vai ter a arquitetura classificada desse Egito. Nós vamos ter aspirantes. E, quando falamos da parte escrita, nós vamos ter o hieroglifo. E a nossa, a parte escrita voltada para matemática. Lembre-se, nosso hieroglifo aqui, ele é colocado por quê? Todos os seus aspectos de comunicação são símbolos. Esse único símbolo, por exemplo, nós podemos pegar aqui a parte do olho. Esse olho, por exemplo, ele poderia representar o quê? Representar uma palavra, uma frase. Então, a escrita, ela é voltada para isso. Meu povo, agradeço e deixa eu me ligar, meu povo!